E olha, na tarde de ontem, a Polícia Militar de Paranaíba foi acionada até o presídio pra dar segurança aos agentes. Eles iriam realizar ali uma busca minuciosa em todas as celas ali, porque de acordo com informações, havia em uma dessas celas um aparelho celular. Aí foi dado o referido apoio ali, porém eles conseguiram visualizar ali e fiscalizar e nada de ilícito foi encontrado ali, né? Mas é isso que eu falo. Eu pergunto pra você, meu senhor, pra você, minha senhora, que tá acompanhando a gente agora, né? Como é que esses aparelhos celulares chegam dentro desses presídios? Diz pra mim. Eu quero saber. Eu quero saber. Porque esses golpes que estão acontecendo, inclusive hoje nós vamos falar de mais um golpe que aconteceu aqui em Três Lagoas, já, já. Esses golpes que estão acontecendo, geralmente são praticados por pessoas de dentro dos presídios. Com o celular. Tem o celularzinho lá. Aí eu te pergunto, como é que esses celulares chegam até esses presos? Não tem uma revista que é feita antes? Você não passa por uma revista? Eu me recordo que eu fui lá fazer uma matéria com o Max, cinegrafista Max aqui, nosso, né? A gente passou por uma revista lá, tivemos que ficar dentro de um, de um, é tipo um negócio de um raio-x lá, você entra lá dentro lá, cara, o cara vê até, enfim, né? Mas é muito bacana. Isso ajuda os policiais se tiver algo de lícito, né? Eles já vêm ali. Agora, nesses presídios, tem esse tipo de equipamento, esse equipamento de raio-x e tudo mais, e eles conseguem ainda entrar com esses celulares dentro dos presídios? Complicado, porque vira e mexe a gente traz informação aqui, olha, a polícia prendeu tantos celulares dentro dos presídios, a gente vê isso a nível nacional, não só em Três Lagoas, mas a nível nacional. A polícia prendeu tantos celulares dentro lá. Como é que chegam esses celulares? Aí fica a pergunta no ar, né? Eu tenho essa dúvida, acho que você que está em casa também tem essa dúvida, né? Será que estão deixando a desejar nas revistas dentro dos presídios? Ou antes de chegarem, né, os familiares nos presídios? É isso que eu pergunto, é isso que eu questiono. Porque realmente está complicada a situação, hein? Vira e mexe os golpes que nós estamos falando aqui, no Pulseira de Prata, e não são poucos, são muitos golpes, são praticados por presidiários que estão já reclusos. E aí? Como é que chegam esses equipamentos até eles? Tem que se apurar. A polícia tem que fazer um levantamento e tem que chegar. E lá em Paranaíba foi feita então essa denúncia de que teria um aparelho celular dentro do presídio. Eles fizeram essa revista, aliás, parabéns aos policiais que foram lá dar apoio, né? Parabéns mesmo, é isso aí. Tem que revistar mesmo, tem que chegar a fundo, né? E tem que tirar esses celulares de dentro dos presídios. Parabéns à ação da polícia.